Olá, querido aluno, querida aluna. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o SAEB. O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. É uma prova externa que vem para trazer um diagnóstico de toda a situação educacional das escolas de todo o país. A partir dessa avaliação, vai ser levantado um diagnóstico que vai mostrar todas as dificuldades que nós temos enfrentado enquanto educação, as dificuldades de aprendizagem de vocês, alunos, mas que para esse diagnóstico aconteça, nós precisamos que vocês participem e façam essa avaliação com muito empenho e com muita dedicação. Quem participa dessa avaliação? Os alunos do quinto ano, que encerram a primeira etapa do ensino fundamental, e os alunos do nono ano, que encerram o ensino fundamental 2. Cerca de 70 mil escolas serão avaliadas por meio desta prova em todo o país, inclusive a nossa, é claro. E como você irá se preparar? Participando das aulas presenciais, pois nós, professores, estamos nos dedicando ao máximo a fim de instruí-los, visando uma aprendizagem significativa e eficaz. E dessa forma, você se sentirá apto e confiante para realizar esta prova com excelência. Olá, queridos alunos! Hoje eu venho falar de modo especial com os estudantes do quinto e nono ano da Escola Municipal Divina Ribeiro Borges. Apesar da pandemia ter interferido um pouco no que havíamos planejado para trabalhar com vocês e prepará-los para essa avaliação, desde o ano passado, os professores intensificaram os trabalhos em cima dos descritores de língua portuguesa e matemática, também trabalhos com simulados para que vocês estejam mais confiantes na realização dessa avaliação. Então, o que nós pedimos hoje é que cada um de vocês acredite no potencial, porque nós, professores, coordenação, equipe escolar como um todo, nós acreditamos em cada um de vocês e temos certeza que trarão um bom resultado para a nossa escola. A avaliação ainda não tem uma data específica, mas ela vai acontecer entre 8 de novembro e 10 de dezembro deste ano ainda. E o nosso convite é que vocês participem dessa avaliação, aproveitem a oportunidade, os professores estão empenhados trabalhando com vocês, todos os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, os componentes curriculares de português e matemática e boa avaliação. Ah, e tem mais uma coisa, estamos preparando mimos muito especiais para vocês, para que vocês estejam ainda mais motivados e empenhados na realização dessa avaliação tão importante. Então, nós contamos com o empenho, com a dedicação e com a confiança de cada um. Boa sorte! Prefeitura de Cariri do Tocantins. Cariri continua para todas.